Minuto da Câmara Isso é muito interessante no nosso município, como o município é agrícola, acho que é um curso que vem na hora certa até, porque anteriormente também não teria espaço suficiente, o município não teria capacidade de ajudar, de participar em pagamentos, então hoje o município já está mais estruturado, fica mais fácil. Então a gente sabe que nossos alunos hoje daqui de Querença, eles saem para outras faculdades, Xabantina e outros lugares também para fazer seu curso, então vai ter esse curso aqui no Querença, isso vai ajudar, vai beneficiar os pais, por exemplo, dessas crianças, esses filhos que vão estudar, vão estudar, vão ficar na sua casa própria, então o custo fica menor e além disso também vai vir alunos de outras cidades para cá, onde com isso vai trazer mais movimento para cá, pessoal de outras cidades vão vir para cá, junto com nós, nosso município, até dar mais movimento em todos os sentidos. Então eu acho que além do curso de agronomia também, nós temos que trabalhar em cima sim de outros cursos, só que a gente sabe que tudo no AVE não consegue, então futuramente, quem sabe um curso de odontologia, de medicina ou de direito também, pode beneficiar muito do nosso município. Como o nosso município está crescendo, desenvolvendo muito, acho que nós temos que trabalhar duro em cima para agilizar, para vir outros cursos também, para ser melhor para o nosso município. Você ouviu Minuto da Câmara Música Música